Olá, povo! Tudo bom? Meu nome é Nicole e se isso não faz sentido nenhum para você, eu sou uma brasileira meio louca, descabelada, que moro no Canadá. E a gente foi pegar doce, quer dizer, elas, e eu fiz elas de escrava, no caso, e estava muito frio, gente, lá fora, vocês não tem noção! Filmei tudo para vocês, o que vocês acharam? Muito bem, a gente ganhou tipo um saco cheio de... Um saco de lixo preto, cheio de doce, gente, vocês não tem noção. E também a gente fez um vídeo de a Nicole fazendo a maquiagem. Ah, eu fiz um vídeo fazendo a maquiagem delas, que eu vou botar no link na descrição. Ficou bem legal. Olha aqui, está meio derretido porque a gente estava no frio, gente. Ela, Eva? Aham, mas estava muito bom. Ela é a bonequinha do capeta e essa aqui, brincadeira, gente, é de Jesus Cristo, aí aquela ali era a bonequinha do mal. Tanto faz, tipo, eu uso bonequinha, entendeu? Tipo, eu sou o demônio e ela, tipo, uma bonequinha. Uma coisa que dá dó, porque como está frio, as criancinhas se vestem, mas tem que colocar o casacão por cima, então a fantasia já era, bebê. E tinha muitas coisas, tipo, cheia de coisa de terror que dá susto. E aqui é assim, se a casa estiver decorada e com a luz ligada, é porque ela vai dar doce. Se não tiver decorada nem com a luz ligada, é porque não vai dar doce. Óbvio, né? Mas espero que vocês gostem do vídeo. E eu estou gravando o começo do vídeo no final por motivos de que não deu tempo, né, bebê. E a gente vai mostrar o tanto de doce que elas pegaram. Gente, esse saco de lixo enorme foram o que elas pegaram, sozinhas, só as duas. Olha o tanto, gente! Olha o tanto de doces. Olha, e salgadinhos. Tem as vezes que eles dão refri. Olha aqui, gente, ó. Dá pra acreditar nisso? Querem ver como é que elas pegaram? Assista até o final do vídeo e feliz anoim! E se inscreva no canal, dá um joinha, tá, beleza? Porque fortifica a situação. Dá um joinha se você gosta de doce, né? Se você gosta de qualquer doce que está aqui, dá um joinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL Eu estou gravando com a câmera escura A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.